Pão Nosso, capítulo 146. Seguir a verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 15. Por que a verdade participa igualmente da condição relativa e inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual? Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, a maneira do fanático, que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade. Com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons.